Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 10% das crianças e adolescentes do Pará são vítimas do trabalho infantil. 50% da água tratada no Pará é desperdiçada. Respeitar os ciclistas pode ser um dos principais fatores de segurança no trânsito. Dirigir sobre efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais. O envio de cartões de crédito sem o pedido do cliente é considerado irregular. O projeto dos bombeiros é incentivo à cidadania. E no quadro de economia vamos falar sobre as taxas bancárias. Hoje é terça-feira, 3 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começamos o Nazaré Notícias falando da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo DIEESE que envolve crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos aqui no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIEESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões, 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões, 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público, e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê, é o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e a partir dos 14 anos receber uma formação profissional numa instituição especializada. E agora vamos falar de postos de trabalho. O índice de desemprego no Brasil atinge 8,8 milhões de brasileiros no segundo trimestre do ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Desde janeiro de 2014, IBGE passou a divulgar a taxa de desocupação em bases trimestrais para todo o país. A pesquisa que apresenta dados referentes a todos os estados brasileiros mostrou que a população desocupada atualmente no Brasil é de 8,8 milhões de pessoas, apresentando um aumento de quase 8%, o que corresponde a mais de 647 mil pessoas sem emprego. O número de empregados com carteira assinada que garante os direitos trabalhistas também teve recuo de 1,2%, o que equivale a menos 425 mil pessoas. De acordo com o IBGE, as quedas no número de trabalhadores com carteira assinada e do rendimento também contribuíram para a perda da qualidade do trabalho. Só no setor da construção civil, que emprega atualmente cerca de 3 milhões de trabalhadores no Brasil, pode perder 556 mil postos de trabalho este ano. E ainda, de acordo com o IBGE, a taxa de desocupação é a maior desde o ano de 2012. Iniciam no próximo dia 9 as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública da União. Ao todo, são 143 vagas para os níveis médio e superior. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a remuneração para os cargos de nível superior ultrapassa 5 mil reais. Já para os cargos de nível médio, é de 3.817,98 reais. O concurso público da Defensoria Pública da União abre vagas para todo o Brasil. Com a abertura das inscrições, a prova está agendada para o dia 26 de janeiro de 2016. O edital completo está disponível no site www.cesp.nb.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre emprego e mercado de trabalho, para este final de ano, o setor de vendas deve apresentar uma queda em postos de trabalho se comparado com o ano passado. Os dados foram divulgados pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, que espera uma queda de até 50%. Foram 25 mil pessoas demitidas somente no primeiro semestre do ano. Esse número pode chegar até o final de 2015 a 29 mil. As vendas devem ter queda de 50% se comparado com o fim de 2014, quando tiveram um percentual de 8%. A probabilidade é que este ano seja de 4%. O número de contratações temporárias que no ano passado chegou a 6 mil, este ano pode diminuir para 3 mil contratações. Essas contratações, que poderiam chegar ao prazo de 90 dias, devem cair para 30, sendo iniciadas apenas no mês de dezembro, diferentemente dos outros anos, quando o processo de seleção para trabalhos temporários já iniciava no mês de novembro. Segundo a Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus, com a queda de contratações e de vendas, os preços dos produtos para este fim de ano devem sofrer aumentos consideráveis. O rebanho bubalino do Amapá poderá ser exportado para outros estados a partir de 2016. A expectativa é da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, que espera receber o status de livre da febre afetosa no primeiro trimestre do próximo ano. O rebanho do Estado é considerado atualmente de alto risco pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que impossibilita a comercialização da carne. Segundo a presidência do Diagro, o status de livre da febre afetosa só poderá ser concedido ao Amapá caso 90% do rebanho de 350 mil animais sejam vacinados pelos criadores até o final de 2015. Todo mês, ao utilizar os serviços bancários, o usuário paga algumas taxas. No quadro de Economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai nos ajudar a entender como funciona a cobrança dos serviços prestados pelos bancos. Marcos, os bancos têm o direito de cobrar várias taxas a respeito da manutenção de contas e serviços bancários. Para que a gente possa entender um pouquinho que taxas são essas, o planejador financeiro vai conversar hoje com a gente. Pedro, deixa eu entender, quem tem conta corrente, conta poupança ou faz qualquer serviço bancário, ele está submetido a pagar algumas taxas. Isso é legal, por lei. Agora, quais são as principais taxas? Olha, a principal delas é a taxa de manutenção da conta. Na verdade, são os pacotes que os bancos oferecem. É ruim pagar, mas é melhor pagar um pacote do que pagar serviços individuais. Eles têm direito, isso é uma tabela, toda agência bancária tem que colocar uma tabela, uma tabela imensa com a letra pequenininha que eles colocam lá e são autorizadas pelo Banco Central. E quem reajusta é o Banco Central. O banco pode até isentar, ele falar, um banco qualquer que você tem conta pode decidir não cobrar uma taxa ou tarifa, é um direito dele. Mas se ele cobrar, tem que estar dentro do patamar. O Banco Central ou coloca valores fixos ou coloca níveis, o preço mínimo e o preço máximo. Agora, o que acontece? É legal? É legal? É justo? Questionamos. Algumas sim, mas vamos imaginar o seguinte, imagine que você vai a um restaurante, chama o garçom e perde o cardápio. Quando você chama a segunda vez para fazer o pedido, você tem que pagar para chamar. Quando você vai e recebe a sua comida, você paga para usar o copo, o prato, o talher, a mesa, quer dizer, está tudo, você pagando por absolutamente tudo que você faz no restaurante. E não é assim, quando você vai a um restaurante você pede um prato, uma bebida e todos os custos estão ali envolvidos e no banco não. O que é que acontece? O banco, a função do banco é intermediação financeira. Esta que é a função de uma instituição como o banco. Mas o que é que ele faz? Ele ganha na intermediação financeira e ganha em absolutamente tudo que ele faz para você. Você paga para ter direito a ter uma conta bancária, o que na verdade é uma inversão da lógica de mercado. as empresas têm que pedir pelo amor de Deus que você seja cliente dela. Uma loja é assim, um restaurante é assim, uma concessionária de automóveis, todos são assim. Brigam para ter você como cliente. O banco não, você paga para ser cliente. Eu acompanhei um banco mais ou menos em 2005, 2006, fiz alguns trabalhos para eles e naquela época o objetivo do banco era viver, pagar todas as suas despesas, inclusive expansão, com tudo que era arrecadado, com taxas e tarifas. E ele conseguiu. Veja bem, a intermediação financeira que é o foco do negócio, que é para o qual o banco existe, é livre de qualquer outra coisa. Então, não é justo. Eu acho que ser legal é uma coisa, ser justo é outra. E a principal é essa, a taxa de manutenção, o pacote mensal de manutenção. Agora, Pedro, muitos consumidores nem percebem a cobrança dessas taxas. Elas são cobradas apenas uma vez ao mês ou, como você mencionou, por cada serviço que ele utiliza. Por exemplo, ele tem direito a um extrato mensal. Se ele utilizar mais de um, ele vai ser cobrado. O que é que acontece? Você tem os limites. Aquele pacote, alguns pacotes lhe dão o direito de usar quantas vezes você quiser, mas dificilmente uma pessoa tira um extrato por dia. Mas, em compensação, vai pagar 30, 35 reais de manutenção por mês. Imagine um banco que tem 20 milhões de correntistas cobrando 20, 30, às vezes 35 reais de cada correntista todos os meses. Imagina a fortuna que não é. Então, ele já nem vive mais da intermediação financeira, ele vive mesmo de cobrar taxa só para dizer que a pessoa tem direito a uma conta. Mas, uma vez por ano, você tem que renovar seu cadastro no banco. Isso é cobrado. Muitos bancos cobrando aí 60, 65 reais para renovar o seu cadastro. Imagine, você é cliente de uma loja e você tem um cadastro naquela loja que manda mail, manda propaganda, manda uma série de coisas para você e você vai e compra com frequência. Aí, todo ano, tem um mês específico que você vai lá e a gerente da loja diz, olha, você vai pagar 65 reais para eu renovar o seu cadastro no meu sistema. Isso é absurdo. Isso não faz sentido algum. Mas, é legal. Então, o que a gente tem que fazer é deixar os governos brasileiros todos historicamente proteger os bancos. Os bancos sempre tiveram benefícios e eu vou dizer de 90 para cá mais ainda. Eles sempre tiveram benefícios e nunca competiram tanto assim. Eles competem e, é claro, entre si, mas o mercado, os governos protegem e dão essas garantias aos bancos. Então, o que eu acho que o correntista ele tem que questionar, tem que brigar. Já adianto que ele não conseguirá muita coisa, lamentavelmente, mas ele pode tentar otimizar. por que você tem que ter duas, três, quatro contas bancárias e, às vezes, recebe de um lugar. Você tem um emprego e quatro contas bancárias. Isso não dá. Se você vai ter só uma, procure um banco que cobre melhores taxas, melhores tarifas, que lhe dê mais benefícios. Aí, com o tempo, não é rápido, é lento, mas, com o tempo, o mercado começa a se ajustar. Porque o que acontece é, os bancos estão errados em cobrar isso? Não. se está na lei, eles têm direito e eles cobram. Quem está errado é quem paga sem questionar, quem paga sem procurar uma melhor negociação e somos nós. Agora, só para a gente entender, Pedro, essas taxas, esses serviços, eles variam, por exemplo, para quem tem uma conta salário, para quem tem uma conta corrente, para quem tem uma conta poupança ou são fixas para todo mundo? Não, esses custos são para quem tem conta corrente. A conta salário, ela não é cobrada. Quem paga é a empresa, inclusive. É muito baratinho. A conta salário sai barato, toda empresa deveria oferecer para os seus funcionários. Elas não oferecem porque elas não querem gastar dois, três, quatro reais de manutenção, preferem que o funcionário tenha uma conta dele, que é uma conta corrente, e é ele quem vai pagar. Mas, conta salário, ela não é. Ela não oferece quase nada. Você tem direito a sacar no caixa e pronto. mas não paga nada. O trabalhador não paga nada por ela. Na poupança também não vai pagar. Isso é basicamente a conta corrente. A conta corrente que é o grande negócio dos bancos. É por isso que o próprio atendimento dos bancos força aquela pessoa que tem conta salário a ir para uma conta corrente porque aí ele passa a ganhar muito mais dinheiro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcos, o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as terças-feiras. Qualquer pessoa pode enviar temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 40-06-9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você. Agora o assunto é educação ambiental. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa 50%. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água como uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível sem desperdiçar muito. Ou seja, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde e não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado. se possível usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito despendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. Uma operação de combate à captura ilegal apreendeu nove quilônios e quatrocentos metros de rede de pesca na comunidade Flexal, no município de Óbidos, no oeste do Pará. E de acordo com o secretário de Meio Ambiente do município de Curuá, uma embarcação também foi apreendida e os responsáveis não foram encontrados. As tartarugas e a rede foram levadas por fiscais da secretaria e por policiais para a sede da Polícia Militar de Curuá. Os animais serão devolvidos ao rio nos próximos dias. A captura dos animais é proibida por lei e a operação deve continuar nos próximos dias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, no estado do Pará, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima pode chegar a 36 graus. No município de Rio Branco, no Acre, a quarta-feira ficará encoberta com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 30 graus. E em Carutapera, no estado do Maranhão, o dia será encoberto. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima pode chegar a 31 graus. E você acompanha ainda nesta edição respeitar os ciclistas pode ser um dos principais fatores de segurança no trânsito. Dirigir sobre efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais. Envio de cartões de crédito sem o pedido do cliente é considerado irregular. O projeto dos bombeiros é incentivo à cidadania. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação no trânsito. As ciclovias e as ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículos. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás, né? Para ver se o carro não bater a gente nem a gente se bater aí no carro, né? Isso aí é errado porque aqui é a ciclovia, foi o que aconteceu ali agora. Eu vinha direto e o carro estava vendo lá na minha frente, eu tive que esperar o sinal abrir que era para ele poder sair para mim passar. Igual algumas pessoas que dê respeito porque estacionam em cima às vezes da ciclofaixa tem que dar a volta pelo meio da pista mas o resto além do macho ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e se for preciso autua o veículo. Quando é detectado o condutor é notificado e sou excitado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo aí acionado o guincho e o guincho leva para o pote de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho e a locomoção do seu carro para o pote de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas a Duca de Caxias a Protase já é a nova implantação. A Antônio Baena também já está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR do portal da Amazônia até a Icoraci seguindo pela Júlio César entrando aqui na Vida Centenário onde nós estamos agora seguindo pela Augusto Montenegro com a implantação do BRT ou pegando a Pedalos Cabral e o Arthur Bernard seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz o maior sempre protegendo o menor e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade tem que respeitar o cruzamento semaforizado quando fechar ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista ele é um condutor de um veículo não motorizado mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar ter essa atenção aonde tem um volume maior de ciclistas reduzir a velocidade ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais que são duplos sentidos e quando ele percebe que está vindo o ciclista na contramão no inverso dele tem que dar sinal de braço orientando-os atrás para ficar em fila indiana para que você faça a ultrapassagem com segurança. Inicia hoje em Santarém no Oeste Paraense a primeira semana de conciliação fiscal realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca do município. De acordo com a coordenação cerca de 100 processos serão levados para negociação entre pessoas físicas e jurídicas. O evento acontece até sexta-feira de 8 da manhã até as 2 da tarde. Na ocasião conciliadores farão reuniões entre devedores e credores para buscar o melhor acordo. Também serão negociadas as dívidas de contribuintes relacionadas a taxas e impostos do município. O município de Lábrea no Amazonas recebe a partir de hoje e até o dia 11 de novembro um mutirão de regularização ambiental e fundiária do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, os atendimentos acontecem na sede da Prefeitura de Lábrea localizada na Avenida 22 de Outubro no centro do município. O mutirão pretende realizar cerca de 300 cadastros ambientais rurais. O CAR permite ao produtor rural o acesso a benefícios como créditos e também a legalização ambiental do imóvel. Para participar do mutirão o produtor deve comparecer até a sede da Prefeitura munido dos documentos pessoais e das informações e documentação do imóvel rural até o dia 11 de novembro. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de uma grave estatística. Em 2014 mais de 40 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito e cerca de 170 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais. um dos fatores que contribuíram para esse registro foi dirigir sobre efeito de álcool. Bebida alcoólica e direção é uma combinação que não dá certo. Atualmente o Brasil é um dos 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero com o consumo de álcool para os motoristas. A ingestão gera riscos ao condutor. É uma mistura totalmente não aconselhável porque os maiores números de acidentes automobilísticos é justamente envolvendo o álcool. Então é por isso que o próprio a OMS que é a Organização Mundial de Saúde ela coloca e numera o álcool como um dos maiores fatores de risco para a segurança. Então ele é causador de vários acidentes automobilísticos de várias perdas de vida que está ligado ao consumo de álcool e à direção. Segundo o Detran Parás prisões relacionadas ao consumo de álcool aumentaram em 167% resultando em 96 prisões em julho de 2015. Quem for pego cometendo este tipo de infração será penalizado. Vai ser lavrado um auto de infração para ele onde vai ter algumas penalidades relacionadas a ele. São sete pontos na carteira de habilitação dele e ainda mais vai ser suspensa a habilitação dele por um período de 12 meses. O agente de fiscalização de trânsito nesse momento ele vai recolher o documento dele de habilitação. Essa medida se dá para a partir do momento para esse condutor não mais transitar naquele momento porque o risco dele se envolver num acidente é muito grande e também o veículo poderá ser recolhido para o parque de retenção. Se não houver nenhum condutor habilitado que se apresente lá e não esteja sem o efeito de álcool então ele pode também a gente recolher o veículo dele. São medidas preventivas para que justamente não se ponha um risco à vida. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde a cada ano mais de um milhão de pessoas são mortas em todo o mundo por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Para que essa estatística diminua o Detran Pará realiza várias fiscalizações para prender possíveis condutores que estejam dirigindo sobre o efeito do álcool. O agente de trânsito a partir do momento que ele for abordar um cidadão ele pode comprovar a situação de economia. O primeiro é o etilômetro o que seria o etilômetro vulgarmente conhecido como barfômetro que é aquele onde o cidadão ele faz o sopro. Ah, existe algum valor permitido? Não. O índice é zero. O aparelho ele é bem sensível então independente de ah, vou simplesmente fazer um gargarejo coisa do tipo vai ser percebido pelo aparelho. O segundo momento é o termo de comprovação de alcoolemia que o agente de trânsito pode lavrar a partir do momento que ele identificar que o cidadão ele está com várias características que indicam que ele está sobre efeito de álcool e também o agente pode fazer agravar e mais ou com testemunho. Segundo o Detran é preciso ter prudência por parte dos condutores para assim preservar a vida e a segurança no trânsito. Nós aconselhamos sempre que uma palavra chamada prudência que eu acho que é uma palavra que deveria ser norteadora no trânsito e o respeito se você é prudente e tem respeito automaticamente você tem uma outra postura relacionada ao trânsito se você respeita a legislação se você não conduz veículo com excesso de velocidade você não faz ultrapassagem em local proibido se você tem o seu veículo com todos os requisitos que a lei assim determina pneus em boas condições os faróis ou seja você está contribuindo para um trânsito mais seguro. Músicos do Pará e Amapá se apresentam hoje às sete da noite no Sesc Araxá na cidade de Macapá o espetáculo conta com a participação do Arraial do Pavulagem que apresenta o projeto musical Céu de Cambuínia a guitarrada e o mar abaixo estão nas apresentações dos grupos amapaenses a entrada é franca O valor da cesta básica no estado do Acre apresentou recuo de preço de 1,68% tomate, farinha feijão e pão foram produtos que contribuíram para a queda de preços no Acre Segundo o levantamento mais recente feito pela Secretaria de Estado de Planejamento do Acre o preço da cesta básica alimentícia sofreu uma diminuição de 1,68% entre os meses de agosto e setembro de 2015 Entre os produtos que tiveram queda nos valores o tomate foi o mais significativo com queda de 10,39% A farinha de mandioca o pão também ficaram mais baratos Entre os produtos que apresentaram altas de preço estão o arroz manteiga carne açúcar café óleo e frango Entre os dois meses pesquisados os produtos de limpeza que integram a cesta básica de higiene pessoal do consumidor acriano tiveram aumentos de quase 2% No último domingo o Arquidiocese de Belém e a Casa da Juventude dedicaram aqui em Belém a Igreja São João Paulo II A cerimônia foi presidida por Dom Alberto Taveira A inauguração aconteceu durante a solenidade de todos os santos e marcou seis décadas de trabalho da Casa da Juventude em Belém Na sua pessoa eu quero cumprimentar essas várias gerações que acolheram a palavra do Senhor nosso Deus desde a inspiração inicial da comunidade Caju Após dez anos de obras para a construção da capela a comunidade dedicou a igreja a São João Paulo II A cerimônia foi presidida por Dom Alberto Taveira que recebeu simbolicamente as chaves do templo das mãos do fundador da comunidade Cônego Raul Tavares Para marcar a inauguração na nave da igreja foi colocada uma relíquia do sangue do Papa João Paulo II recebida pela comunidade direto do Vaticano Na cerimônia também foram ungidas as paredes para simbolizar a união de Cristo com a igreja Glória nas alturas Glória ao Senhor Uma situação que se tornou rotina o envio indevido de cartões de crédito ele é enviado para a residência das pessoas e no mês seguinte contas de anuidade seguros e outros serviços são cobrados O Superior Tribunal de Justiça considera a prática abusiva Para adquirir algum bem muitas pessoas utilizam como opção o cartão de crédito Mas uma prática que está cada vez mais comum é o envio do cartão sem a solicitação o que pode gerar multa administrativa à empresa bancária Ela pode receber até mesmo se ela for reincidente Quando a gente vê se também se gerar principalmente se esse cartão gerar algum tipo de dívida para o consumidor pode até mesmo gerar as vezes que ele se inclua em qualquer cadastro de inadimplência e aí sim a gente com certeza pode gerar sim De acordo com a súmula 532 aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça a prática é considerada abusiva O Código de Defesa do Consumidor proíbe a entrega ou envio de qualquer serviço sem a solicitação prévia É proibida a prática tanto que existem justamente as ações que o consumidor deve, pode e deve fazer para que isso não se torne um problema para ele Segundo o Procon Pará até setembro deste ano foram registrados 715 atendimentos envolvendo cartões de crédito Destes 47 atendimentos foram para cálculos de prestação de atraso 45 envolvendo taxas de juros e 23 atendimentos de cobranças indevidas É cobrança abusiva é cobranças que não foram feitas a gente também dá recomendações sobre internet de você antes de fazer uma compra na internet você se verificar se aquele site realmente é idôneo entendeu quando você entrega o seu cartão para alguém pelo contrato você é responsável por aquele cartão então não dê sua senha para ninguém são várias recomendações que a gente dá para evitar também de chegar mesmo você já tendo o cartão sendo seu você de repente está pagando contas que não são suas Caso chegue alguma cobrança indevida o consumidor não é obrigado a pagar Já no caso do envio não solicitado de cartão de crédito é preciso seguir alguns passos não de maneira alguma ele não tem que pagar absolutamente nada o que a gente faz a primeira coisa que quando ele receba um cartão ele não desbloqueie vem aquela coisinha de papel de 0800 para não para desbloquear não faça isso segunda coisa que ele pode fazer entrar em contato imediatamente com a operadora que enviou o cartão para ele abrir um protocolo anotar esse número e dizer olha eu não quero o cartão expor os motivos dele e aguardar se vem alguma coisa posterior se ainda assim o caso não for solucionado o consumidor pode se dirigir ao PROCON no momento que isso é feito ele munido da sua documentação e dessas comprovações ele vem aqui nós vamos entrar em contato com a instituição financeira a qual vão ter dez dias para dar o retorno da reclamação dele feito isso o consumidor volta aqui e vai estar no sistema qual é a reclamação qual é a resposta do que a instituição financeira deu para o consumidor se ele ficar satisfeito tiver tudo certo acabou o problema e às vezes até mesmo antes disso no primeiro telefone que é dado às vezes já é já já o problema já é acabado o índice é bastante alto nisso caso contrário ele não ficar satisfeito ou não tiver sido feito nada do que ele pediu ele tem duas opções ele continua aqui no PROCON nós vamos marcar uma audiência de conciliação entre ele e o banco onde vai ser definido isso e também se ele se sentir ofendido ou algum problema a mais ele pode ir para a justiça comum que é a parte cívica a minha dica de leitura de hoje é um tanto diferente é para os amantes da música se minha bateria falasse de Robertinho Silva e o jornalista Miguel Sá trata-se de uma biografia musical um depoimento de uma época deste grande ritmista brasileiro que faz carreira internacional a partir do momento que mora nos Estados Unidos vocês vão perceber que o trabalho além de muito bem escrito é fartamente ilustrado com fotografias e é imperdível para quem acompanha a cena musical do Brasil nas décadas de 70 80, 90 e os anos 2000 portanto a minha dica de leitura não pode deixar de ser outra se minha bateria falasse é isso um projeto que incentiva a cidadania o corpo de bombeiros militar do Pará mantém um projeto com crianças e adolescentes são mais de 2.800 participantes que aprendem lições dentro da escola da vida com apenas 10 anos essas crianças já sabem como evitar o incêndio no quartel do corpo de bombeiros elas também aprendem noções de civismo e cidadania são alunos da escola da vida um projeto social que reúne 2.800 alunos em 22 municípios do Pará o objetivo do projeto é tirar essas crianças e adolescentes desse risco social trazendo para elas uma nova filosofia de viver a vida de enxergar a vida e para isso você sabe que nós estamos em uma corporação em que ela tem muita química com a sociedade é uma corporação que tem credibilidade com a sociedade e eles se sentem atraídos chegam aqui e se sentem atraídos por essa imagem que a população tem com a corporação as aulas acontecem nas unidades do corpo de bombeiros na sede do comando em Belém eles participam de aulas teóricas sobre primeiros socorros e acidentes domésticos praticam ações de salvamento e combate a incêndio com tanto aprendizado dentro da corporação o desejo no futuro passa a ser um só quero ser bombeira já está decidida já para participar da escola é preciso ter entre 10 e 15 anos ser aluno da rede pública de ensino e ter renda familiar abaixo de dois salários mínimos no começo eram apenas 20 participantes isso foi lá em 1993 o ano em que o projeto iniciou ao longo desses 22 anos de história mais de 16 mil crianças e adolescentes já passaram por aqui e muitos aproveitaram para trilhar caminho dentro do corpo de bombeiros quem já passou pelo projeto sente saudades cara, muita memória meus amigos muitas coisas no dia 7 de setembro a gente ia machar era tão bom que agora eu vou sentir muita falta vai ficar só a lembrança no meu coração dentro da linha pedagógica os alunos também tem prática esportiva e musical os músicos da banda dos bombeiros tentam despertar a aptidão nos jovens é interessante essas crianças que vêm com uma ideia de querer aprender alguma coisa aqui no curso de bombeiro e a música ela vem trazer na criança e se despertar motivar até porque para a vida a música ela vem mover mexer com a alma da criança então muitos daqui tem talentos e a gente vai trabalhando nela para que eles possam um dia ser um grande profissional músico como já passaram daqui alunos nossos alguns anos e hoje em dia estão aí no mercado de trabalho em relação a parte de música é interessante isso Matheus está tão motivado que sonha em seguir carreira a música para mim é uma coisa que eu não tenho explicação eu gosto muito me chama a atenção do jeito que eles estão ensinando a gente vai aprender bem rápido porque o meu sonho é tocar nessa banda de música do bombeiro entendeu então batalhando a gente chega lá o tempo de permanência no projeto é de dois anos as aulas acontecem duas vezes na semana e depois que acaba os ensinamentos são levados para a vida inteira eu entrei aqui eu era uma pessoa que pensava muito o sonho até a internet essas coisas eu entrei aqui eu aprendi bastante como assim interagir com as pessoas ajudar o próximo daqui eu espero ir para frente trabalhar ter um bom desempenho um bom emprego para mim ser alguém na vida deu um orgulho para minha mãe um dia e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie pelo nosso whatsapp 98802-3444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição Legenda Adriana Zanotto